Ora bem, estamos a iniciar um vídeo, não é? Um vídeo de um projeto que me é muito querido, de seu nome Cúpula, Espaço Cultural e Hostel. Eu vos estou a dizer isto, e quando passo aqui só uma cegazinha no cabelo, porque mais logo vou ter o Tevaneiros, não é? O Macaco, Fernando Madureira, mais conhecido por Macaco Lida, e tenho que estar apresentável, senão a forma me focina. Ora bem, hum... é isto. Regista-te com o código TIACOPAIVA e tens uma aposta desportiva até 20€ sem risco. Vamos lá dentro. Então, Rafa... Olha, foda-se, que é uma carteira. Juro que isto não é publicidade, caiu-me só, simplesmente, esta carteira incrível, que, por acaso, abre, dá para pôr aqui as notinhas, tem esta particularidade que vocês, zau, tiram os cartões que querem, ok? E, meus amigos, não esquecer aqui deste bolsinho, que dá para pôr aquele preservativo se vocês forem solteiros. Portanto, além disso, também tem a cena para as moedinhas. Portanto, é uma cena super simples, que os que usam de usar no bolso de trás, podem usar no bolso da frente, e por isso é que eu troquei. Meus amigos, juro que isto não é patrocinado, mas é uma carteira incrível. Se vocês quiserem saber mais, está na descrição também. Não, mas deixem-me só aproveitar para dizer que isto é uma marca portuguesa. Tive muito gosto em conhecer o dono da marca, pá, é um rapaz que trabalhava, tinha um trabalho normal, vou-lhe dizer assim, e decidiu abrir esta empresa, fazer produtos dele. Além desta carteira, que é o meu produto favorito, tem também um porta-chaves e mais uma série de coisas. Eles também me enviaram um porta-chaves que eu vos posso mostrar aqui. Ora, com licença, isto é mesmo a MacGyver, ou lá, ou seja, esta chave aqui vocês têm o porta-chaves, é só fazer assim, tal, e vêm a chave que vocês querem. Isto é a MacGyver, um gajo pode estar aqui para os metros para dentro, tal. Pode ser, é aquela cena mesmo a MacGyver com aquela malta que tem medo de ser assaltado, que lhes roubem as chaves, pronto, tal, está perfeito. Agora sim, vamos para a cúpula, vou-vos mostrar o meu novo projeto, que já estou há 2 anos com ele, e que vai ser incrível, siga lá. Não se esqueçam de pôr aí o likezinho e subscrever, porque essa merda é importante. Eu acho que devo ser o único youtuber natura que tem sempre mais views do que subscritores, portanto, isto só significa que temos que ser pessoas que vêm mais velhas, porque as pessoas mais velhas estão-se a cagar e não subscrevem, mas é o que é. Bem, vamos ao que interessa. A cúpula, basicamente, é um espaço cultural e hostel, ok, que já estou aqui com este projeto há mais de 2 anos, isto começou antes, mesmo antes do Covid. Estava todo contente com o projeto, entretanto o Covid entrou, estou com esta merda empatada já há muito tempo, vou pagar uma renda grande. Tenho andado aqui a aguentar o barco este tempo todo, estes 2 anos e pouco, ou 2 anos, e que não tem sido fácil, mas eu gosto tanto do projeto que não me importei de perder uma série de dinheiro pagar rendas e isto está parado porque acredito mesmo nisto. Esta zona assim aqui vai ser a recepção, ou seja, isto aqui, a partir desta linha, vai abaixo. vou criar aqui uma janela gigante, portanto aqui vai ser uma janela lá para o outro lado e vai ser a recepção. Eu para fazer uma espécie de poupança e acho que também fica fixe em pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou ter pessoal no bar, ou seja, vou mostrar a zona do bar, e o pessoal do bar também vai fazer a recepção, ou seja, vou ter uma pessoa na recepção durante o dia que faz bar, etc, que é mais tranquilo, depois nas horas que logicamente é preciso mais gente, há pessoas na recepção, há pessoas no bar, mas pronto, vai ser tudo misturado, recepção e bar, aqui aberto lá para fora, aqui já começa a zona do bar, aqui vamos ter um espaço aí nela, a partida, assim uma zona confortável, depois, podes vir para aqui, depois do bar, como vos estava a dizer, esta cena vai abaixo, não é, portanto, nós vamos ter um bar, vai ser assim uma coisa até aqui, ok, vai ser isto, este quadrado assim, a ler, isto vai ser o bar e a recepção, depois esta zona aqui é toda do bar, ok, é toda a zona do bar, até aqui ao fundo. Aqui, nós vamos dividir esta sala em dois, ok, aqui vai ser o estúdio de música, vai ser a regi, onde vai estar as mesas de mistura, do fã, etc, etc, e desse lado, aqui vai ser a sala de captação, a bateria, as merdas todas para o pessoal gravar, o que é que é a regi, o que é a sala de captação? A regi, onde estão os produtores, a sala de captação, onde estão os músicos a gravar, pá, tudo isto vai ser tudo isolado, pá, ao pormenor, porque tem que ter um isolamento acústico próprio para a estúdio de música, podes ir ali mais ao fundo, para mostrar, para as pessoas perceberem que esta zona aqui vai ser dividida em coisas, ok? Esta zona aqui, aqui vai ser a regi e aqui vai ser a sala de captação, ok? Depois, aqui vai ser uma sala muito especial, que vai ser uma sala polivalente, vai ser um auditório, um mini auditório em que vamos fazer concertos, vamos fazer stand-up, vamos fazer noites de poesia, vamos fazer uma série de merdas que vão acontecer e que vai ser acontecendo aqui. Esta zona, assim, aqui, vamos fazer um auditório, não é? Um lugar, que vai dar para ir para 30 pessoas, ok? Olha lá, portanto, estas merdas não vão ser todas, não sei o quê? E vão batelhar de novo, não sei o quê? E vão ser a bicha, esta sala aqui é, como disse, uma sala polivalente, ou seja, eu vou ter aqui o auditório, a partida vai ser em madeira, mas depois vai dar para recolher tudo, ou seja, e os lugares ficam aqui recolhidos, neste canto, e esta sala pode ser uma sala de ensaios para atores, para dançarinos, para tudo. Portanto, vai ser uma sala polivalente com algum lugar durante o dia, à noite vou ter espetáculos quase todos os dias, cenas diferentes, peças de microteatro também, enfim, vai dar para muita coisa. Depois, tem aqui as casas de banho, vocês estão agora a ver as casas de banho, isto vai ser tudo novo, logicamente. O bar aqui, vai ser um bar vintage, vou fazer uma onda super cool, a música que vai passar vai ser com um vinilzinho, vou ter vinis à escolha, boé vinis em que a malta está aqui a tomar um café ou a comer alguma merda, e vai lá, pega no vinil e eles próprios é que põem a música a dar, vai ser assim um conceito fixe, dentro da onda do jazz, do rock, embora haja noites para tudo, logicamente, mas como eu gosto muito de rock, jazz e mais essa onda, textos brasileiros às vezes aqui zombas, vou fazer assim uma cena cool, vamos ter aqui também, de certeza, não é de certeza, vamos ter, de certeza absoluta também, tipo noites de blues e jazz e merdas assim, com bandas ao vivo, vai ser muito fixe. E depois agora, vamos então lá para cima, para a zona do alojamento local, não é? Porque isto é tudo muito bonito, fazer negócios destes, mas isto é uma cena que, já, pode ser rentável, logicamente, mas o que é mais rentável e a base do negócio, que eu não o faria um negócio destes sem o alojamento local, vamos então lá acima, porque eu tenho nove quartos. Aqui em cima, as obras já não faltam muito, eu já vos vou mostrar, já está, pá, aqui mais três semaninhas em cima, já está quase tudo, praticamente falta meter o chão, rodapés, pequenas merdas, portanto, isto aqui vai ter nove quartos, vai ter sete suítes e duas camaratas japonesas, as suítes, basicamente. Como vocês podem ver, pá, isto agora falta levar o chão, levou, estas caixarias são todas novas, portanto, é tudo novo, só falta mesmo levar o chão, rodapés, emmaçar estas partes e não sei o quê, e de resto, podes vir aqui à casa do banho, pá, já tem chanitas, a base de ducha, tem lavatório, só falta mesmo, na casa do banho só falta levar as luzes e as merditas, pronto. Neste piso há sete suítes, em que vocês já estiveram a ver imagens das suítes, e depois há duas camaratas japonesas, as camaratas japonesas eu já vos vou mostrar onde é que são, mas essas camaratas são pessoas que têm menos dinheiro, ou não querem gastar tanto dinheiro e ficam lá, tipo, como se fosse a cena dos beliches, mas mais fixe e com mais privacidade. Mas nesses quartos não há casa de banho, então eu tenho que ter uma casa de banho, neste caso, coletiva, e que vai ser uma casa de banho mista e vamos lá ver que eu gosto muito desta casa de banho. Pá, esta casa de banho interior, primeiro gosto muito dos materiais, etc. Eu gosto muito deste verde que escolhi, com o marmozinho em baixo, que não é mar, é uma meditação logicamente, pá, vou meter uns chuveirozinhos dourados, vai ficar top, isto vai levar uns vidros baços para dividir as ordens dos casas do banho, e aqui vai ter um chuveiro individual, já estava decente, isto aqui vai ter um chuveiro individual. Isto porquê? Porquê esta zona que vocês estão a viver aqui com os amigos? É muito coletivo, é para homens e é para mulheres. Pá, não há muito espaço, estou a pensar, vou fazer uma cena gira, a malta nos festivais também não toma bem, fica com uns hábitos dos outros, às vezes de uns, outras vezes assim para o bebê e o caralho. Mano, isto é para o pessoal artístico, o pessoal artista, podemos dizer assim, ou mais que ligar à área das artes, por isso acho que não há problema nenhum em ter mulheres e homens a tomar bem ao mesmo tempo, só quando se liga umas brincadeiras, é com eles. Espero que se dividam. E é isto, vamos passar a ligar camaratas japonesas. Eu em vez de fazer o lixo, caso acho uma emborracha, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma espécie de paralel de pílios, ok? Dois andares, em que tem uma espécie de uma gaveta grande, em que as pessoas entram dentro desse paralel de pílios, pá, e terem esfumadas, a luzinha a prender, limpa tudo, e depois fecham as portas, isto vai ser tudo em madeira, pá, e estão lá dentro e não precisam meter, tipo, ou seja, têm a privacidade deles, ok? A ideia é essa, é fazer estes paralel de pílios, pá, do tamanho de uma cama, não é? O pessoal entra lá dentro e não tem a privacidade. Nos beliches, estás a dormir, voltaram um gajo ao lado a botar uma cunheta, tu não sabes, não sei se há muito mais a vencer, é isto. Aqui em cima está a estar pronto, mas pronto, isto agora vai arrancar, demoram mais uns luzinhos, a ver se nós não paramos, já estamos com isto pronto. É isto. Tchau. Tchau.